Senhor Jesus, nós vamos confiar. Nós vamos permanecer confiando, Deus, ainda que nós não vejamos nada, ainda que nós não sintamos nada, ainda que as coisas fujam do nosso controle, ainda que as coisas estejam bem diferentes do que planejamos, ainda que nos doa, ainda que nos perturbe, ainda, Senhor Deus, que o tempo tenha se arrastado, Senhor Deus, isso seja bastante cansativo, mas nós permaneceremos confiando em Ti, permaneceremos confiando no Teu amor, permaneceremos confiando na Tua graça, aleluia! Oh Deus, que graça, que infinita graça, que maravilhosa graça! Deus, dai-nos cada dia mais dela, porque sem a Tua graça, nós não conseguiremos ficar de pé. Obrigada, Senhor Deus, muito obrigada! Obrigada, Senhor Deus, pela Tua provisão, pelo Teu caminhar conosco, pela Tua mão direita, segurando a nossa, Senhor, para não nos deixar cair. Obrigada, Senhor Deus, pela Tua companhia nessa jornada, paizinho, eu sei que sem Ti, eu não sou absolutamente nada, sou barro, sou pó, sou cinza. Nessa manhã, Senhor Deus, eu me chego na Tua presença, e aqui, Senhor Deus, eu me coloco na Tua disposição, juntamente com esse povo, Pai, que está orando. Olha quanta gente aqui, Senhor, nas redes sociais. Quantas pessoas, Deus, que eu não posso contar também, através da 88.1, é muita gente, Deus. Muita gente que está sintonizado no rádio, em Recife, na região metropolitana. Milhares, Senhor, milhares, ó Deus, milhares, Jesus. Pai, eu quero Te pedir, Deus, no dia de hoje, vai enchendo do Teu poder. Vai enchendo da Tua graça, meu Pai. Ó Deus, tem alguém que está nesta manhã aprisionado, tem alguém que está se sentindo sufocado, Senhor, por algo. Ah, Deus! Quem sabe o inimigo planejou, 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 e lançou, meu Deus, as Suas setas. E alguém está se sentindo sem fôlego, sem ar. Alguém está se sentindo, meu Deus, verdadeiramente sufocado pelos problemas, Senhor. Mas em nome de Jesus, alivia essa alma, alivia esse coração, Pai, eu estendo as minhas mãos agora. E repreendo, Senhor Deus, todo o sentimento negativo. Eu repreendo todo o espírito, meu Deus, de medo que pairou sobre a Tua filha, que pairou sobre o Teu filho. Eu repreendo, Senhor Jesus, toda a tristeza, toda a maldade. Eu repreendo no poder e na autoridade que há no Teu nome santo, nome santo do Senhor Jesus. Eu sei que eu tenho crido, Deus, e eu sei que eu não estou pedindo a um médico. Eu estou pedindo a um médico dos médicos. Eu sei que eu não estou pedindo a um advogado qualquer, eu estou pedindo a um advogado fiel. Eu estou pedindo ao justo juiz. Eu estou pedindo ao Senhor, Criador do céu e da terra. Eu não estou pedindo a uma pessoa qualquer, um amigo qualquer. Eu estou pedindo ao meu melhor amigo. Aleluia! Eu não estou pedindo ao meu Pai terreno, eu estou pedindo ao meu Pai celestial. Oh, Aleluia! E eu sei, meu Deus, que o Senhor está olhando para mim, o Senhor está olhando para o Teu povo. O Senhor está vendo e está sondando todos os nossos pedidos e as nossas intenções, Deus. E eu sei, Pai, que ainda que não seja do meu jeito nem do meu tempo, o Senhor está fazendo, o Senhor está trabalhando. Aleluia! Obrigada, Paizinho querido, muito obrigada. Nesse momento de oração, Paizinho, eu te peço que o Senhor vá adentrando em cada ambiente onde chegue a minha voz agora. Está chegando através da 88.1 FM, da Rádio Novas de Paz. Vai, Senhor, nesse lugar aí. todo o espírito ruim. Sim, Senhor. Tudo o que foi preparado. Pai, destrói, desfaz. Sim, Senhor. Obra de feitiçaria. Nós sabemos, meu Pai, o quanto inimigo tem usado os seus para estar trabalhando o Senhor Deus com as Suas ferramentas para desunir casais, para atrapalhar relacionamentos, para trazer rebeldia para os filhos dentro de casa. Sim, Senhor. Quantos bombos são batidos, quantos trabalhos são feitos, quantos despachos, quantas petições, quantas obras, Deus. Mas em nome de Jesus, eu sei a Tua Palavra nos garante que toda ferramenta preparada contra nós não prosperará. E aí eu descanso, Pai. Eu descanso porque eu sei que o Senhor está desfazendo, que o Senhor está quebrando. Então vai lá, Senhor, quebra, repreende, Pai. Manda os Teus anjos com a espada de fogo para destruir todo o trabalho, toda a seta, toda a armadilha, Senhor. Vai fazendo, vai trabalhando, vai agindo, Pai, como o Senhor sempre tem feito por cada um de nós. Sim. E aí mil caem ao meu lado, dez mil à minha direita, mas eu estou aqui, eu não serei atingida. Aleluia, 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 porque aos Teus anjos o Senhor dará ordem ao meu respeito. Aleluia, para me livrarem do mal. Aos Teus anjos, o Senhor dará ordem ao respeito da Gabi, ao respeito do Beto, ao respeito da Evandra, ao respeito da Josélia, o Senhor dar ordem aos Teus anjos, ao respeito da Cosma, ao respeito do Iluís Henrique, a respeito da Aline, a respeito da Bianca, da Antônia, a respeito da Maria. Senhor, o Senhor está dando ordem aos Teus anjos nessa manhã para nos livrar, para nos guardar, para nos proteger. em nome de Jesus, meu Deus, e eu falo isso com o coração cheio de alegria, Pai, porque eu conheço, eu sei das tentativas do inimigo contra a minha família, contra a família do Teu povo que está orando aqui, Senhor, mas em nome de Jesus, meu Pai, já foi desfeito, nós vamos descansar, nós não vamos nos perturbar, aleluia, com o que o diabo está planejando, porque é muito maior é o que está em nós, nós estamos aqui vigilantes, nós estamos aqui em oração, nós estamos aqui no lugar seguro, no lugar secreto, nós estamos debaixo das Tuas asas, Senhor Deus, e a Tua palavra nos diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo na sombra do Anipotente descansará. E aqui a gente descansa e dorme, Senhor Deus, na Tua presença, oh Deus, e é nesse momento que o Senhor vai aliviando as nossas dores, Pai, cura essa minha dor, Pai, cura a dor da Tua filha que está orando, Senhor, vai aliviando, vai acalmando, tranquilizando, Senhor, meu Deus, ah, Jesus, vai tirando toda a mágoa, toda a tristeza, toda a ansiedade, Pai, vai, Senhor Deus, como um rio, e onde esse rio passa, Ele transforma, onde esse rio passa, Ele limpa, aleluia, as Tuas águas são purificadoras, passa, Senhor Deus, com o Teu rio dentro de mim, meu Pai, sim, vai limpando, Senhor Deus, de toda a negatividade, seja na minha mente, seja no meu sangue, Senhor Deus, sim, Pai, toda impureza, cuida da minha saúde, cuida da saúde dos Teus filhos, meu Pai, oh, aleluia, aleluia, sim, Senhor Deus, eu te peço, dá saúde a minha família, dá saúde ao meu esposo, pastor Júnior, dá saúde a Clarinha, dá saúde a Maria Alice, dá saúde ao meu pai, pastor Técio, a minha mãe, irmã Sandra, dá saúde ao meu sogro, pastor Ivanilda, a minha sogra, irmã Ângela, aos meus irmãos, às minhas cunhadas, às minhas sobrinhas, dá saúde, Senhor Deus, todo poderoso, aos meus irmãos em Cristo, que estão agora orando, Senhor Deus, comigo, eu não consigo citar o nome de todos, e isso seria praticamente impossível, mas dá saúde aos seus, dá saúde aos familiares deste, Senhor Deus, vai, Senhor Deus, e levanta esta imunidade, protege de doenças, Senhor, dá saúde à minha equipe, o meu gabinete, Senhor Deus, dá saúde, Senhor Deus, aos meus irmãos que trabalham comigo, todos os dias, Pai, vai dando saúde, Senhor Jesus, oh meu Pai, dá saúde a estes que está, esse que está deitado agora, cansado, sem forças, sim, Senhor Jesus, levanta deste leito, deste hospital, quem sabe ele já está ali há tanto tempo, meu Pai amado, e não está mais aguentando, essa situação, eita Deus, eu sei que tu és Deus, para levantar pela mão, aleluia, e para dizer assim, foi até hoje, foi até hoje, aleluia, levanta, meu Deus, eu vejo aqui com os olhos da fé, meu Pai, o Senhor levantando enfermos, no dia de hoje, é para quem crer, sim, Senhor Deus, alguém vai procurar a enfermidade, não vai mais encontrar, alguém vai procurar a dor, e não vai mais achar, alguém vai procurar aquele inchaço, e não vai ter mais, alguém vai procurar aquela perturbação, aquela agonia, e não vai ter mais, as coisas vão mudar, Senhor, eu preguei sobre Lázaro, tu és Deus, para ressuscitar mortos, aleluia, tu és Deus, para curar doentes, o que é a minha enfermidade, diante do Senhor, o que é a minha tristeza, diante do Senhor, o que é, esta libertação, que eu preciso, que o Senhor dê, na minha família, diante do Senhor, não é nada, não é nada, não é nada, não é nada, grande Deus, repreende meu Pai, essa enfermidade, em nome de Jesus, Pai, repreende essa enfermidade, do nosso Brasil, Deus, eu falo, desse vírus, que está assolando, a nossa nação, e que tem trazido, resultados, desastrosos, Senhor Deus, para a saúde, muita gente, tem levado, muita gente, mas também, tem trazido, resultados, desastrosos, Senhor Deus, nas emoções, desse povo brasileiro, tem trazido, resultado, desastrosos, Senhor Deus, na economia, da nossa nação, politicamente também, Senhor Deus, quanto desastre, Deus, que esse vírus, vem causando, Senhor, oh Jesus, desastres, que não se comparam, as vidas, que esse vírus, levou, meu Pai, meu Deus, meu Deus, quantas pessoas, estão vivas, mas estão morrendo, por dentro, Jesus, eu conheço, muitas, muitas pessoas, que estão, todos os dias, na frente, de uma televisão, e as programações, despejando, conteúdo, lixo, sim, Deus, porque, quando eu falo, de lixo, eu não estou falando, de pessoas, eu estou falando, de conteúdo, eu estou falando, de ideologias, sim, Senhor, e essas pessoas, recebendo esse conteúdo, e ficando podres, por dentro, armazenando lixo, a gente sabe, que lixo, a gente coloca, para fora de casa, mas tem gente, que guarda, 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 e está ficando podre, está ficando doente, por dentro, porque acredita em tudo, absorve tudo, alimenta tudo, Deus, Pai, em nome de Jesus, desperta, os que estão dormindo, para isso, Acorda, esse povo, meu Deus, que se porventura, ainda não percebeu, que perceba, o mal que está fazendo, para si mesmo, para sua casa, limpa, Senhor Jesus, me ajuda, ajuda, Senhor Deus, esse povo, a ajudarem a si mesmos, cura o nosso interior, Senhor Deus, cura, meu Pai, a nossa mente, que possamos ser livres, nesse mundo oprimido, que possamos estar limpos, Senhor Deus, nesse mundo sujo, que possamos, Senhor Deus, confiar na Tua sabedoria, e não na sabedoria dos homens, vai trabalhando, vai ajudando o Teu povo, não deixa, Senhor Deus, que sejamos enganados, pela mídia, não deixa, Pai, que sejamos enganados, por tudo que nos contam, Pai, mas que possamos confiar em Ti, e acreditar na verdade, assim como ela é, Acorda, Senhor Deus, esse Teu povo, que está aí recebendo lixo, Senhor Deus, conteúdo, conteúdo ideológico, coisas podres, Pai, a Tua palavra nos diz, que nós devemos preencher, a nossa mente, daquilo que é bom, daquilo que é puro, daquilo que é santo, daquilo que é justo, e às vezes, a gente deixa, a nossa mente se contaminar, coloca coisas podres, diante dos nossos olhos, coloca coisas injustas, coloca coisas imorais, e aí, a gente vai absorvendo, Senhor Deus, toda a podridão, toda a impureza, a gente vai ficando impuro por dentro, depois a gente não sabe, porque a gente está tão perturbado, depois a gente não sabe, porque a gente está com tanto medo de tudo, Senhor, Senhor, Paisinho amado, com Teu amor, meu Deus, vai despertando, Deus, o Teu povo, que nós venhamos a acordar, Senhor Jesus, acordar, meu Pai, e meditar nas Tuas verdades, e nos alimentar delas, porque quem está em Ti, não fica confundido, não fica frouxo, não fica medroso, não fica perturbado, dai-nos força, Senhor, para guerrear, dai-nos força, Senhor Deus, para lutar, eu Te agradeço, Pai, por esse momento de oração, como precisamos do Senhor, eu preciso de Ti, Jesus, eu preciso de Ti, Jesus, a Tua igreja precisa de Ti, Pai, olha aqui o Teu povo orando, Jesus, que coisa linda, que coisa maravilhosa, é um povo que sabe da necessidade de Ti, somos dependentes, Senhor, amém, Jesus,